O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira na MT423, que liga Sinop à Cláudia. Segundo informações, pelo menos 13 pessoas ficaram feridas neste acidente. Chegaram no local, deparamos com 13 vítimas, né, no todo lá. Dois estavam em estado mais grave, né, a gente atendeu os mesmos, primeiramente, colocamos na viatura, aí atendemos os demais. Só que quatro, dizem que não se queixavam de nenhuma algia, nem dores, nem nada, né, aí eles ficaram no local, dizem que não queriam atendimento. E no total nove a gente levou até o regional. Muitos com escoriações, cortes, né, e esse estado mais grave, estava com lesão no tórax, da região do crânio também, e o outro tinha um corte na região do crânio, e com uma suspeita de fratura no braço. Levando em conta que o acidente aparentemente era grave, felizmente nenhuma vítima fatal. Sim, felizmente nenhuma vítima fatal, né. E o que a gente pôde observar lá, o pessoal não passaram informação do que aconteceu, mas provavelmente tenha perdido o controle ou alguma pane, né, no veículo. Aí foi um veículo que se envolveu no acidente, né, não teve mais nenhum veículo. Aí vieram a capotar lá, e os 13, se eu não me engano, segundo a informação lá, do pessoal que estava lá, diz que 13, 3, estava dentro da gabine, e os restantes estavam na carroceria do veículo. Obrigado. Obrigado.